Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Daniel Neves em mais um vídeo. Pessoal, no vídeo anterior eu falei sobre as mudanças que são necessárias nós fazermos quando o mercado muda, o trader tem que estar modificando, por isso que na minha estratégia eu estou sempre fazendo alguma mudança para se adequar ao momento que estamos vivendo nas criptomoedas, tá bom? Então para complementar, falar algo aqui mais claro para que todos entendam, né? Está surgindo as perguntas. Vale a pena eu vender uma moeda com perda flutuante para colocar cinco moedas para trabalhar? A resposta é sim, com certeza vale a pena. Sabe aquele velho ditado? Mais vale uma pomba na mão do que duas voando? É mais ou menos isso. Mais vale cinco moedas trabalhando do que seis paradas. Então se você tem seis moedas, você pega aquela moeda que está com a menor perda flutuante e liquida ela para que as outras cinco voltem a trabalhar com esse capital, com certeza vale a pena. Por quê? Vamos supor que essas moedas sua estão esperando aí uma alta no Bitcoin de 10k, 20k. Então aqui o Bitcoin, hoje deu mais uma caidinha, agora já está subindo, em torno de 20 mil, né? 20 mil dólares, 20k. Mas você precisa que ele chegue a 30 ou a 40 para começar a vender as suas moedas. Como que ele vai partir de 20 para 30? Vai ser numa única vela? Como está essa aqui que deu uma subidinha agora, aqui de uns 2%, uma vela só vai pegar, subir e já vai chegar até os 30? Não, com certeza não. Então, você que tem que chegar a essa conclusão, não adianta falar para você simplesmente o que é mais vantajoso. Você tem que entender e caso compreenda, né? Queira fazer, é por conta e risco seu. Mas não tem risco, né? O que vale mais a pena? Você pegar, ficar seis moedas esperando o Bitcoin subir 10 mil dólares ou vender uma e as outras cinco já começarem a trabalhar? Com certeza. Por quê? Para a moeda subir aqui de 20 para 30, 10k, ele precisa subir 50%. Na hora que subir 50% que as suas moedas vão começar a vender. Mas se você vender uma e colocar as outras cinco já para trabalhar, de 20 mil, né? Que está a 30 mil o Bitcoin, essa distância de 10 mil dólares vai ser muito maior. Como? De 20 a 30 mil vai dar muito lucro. Por quê? Nunca sobe numa única vela. Se você olhar aqui, em qualquer lugar, sempre que há uma subida, ele sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Se você somar todas essas subidas, as velas verdes, ela não vai ser muito maior do que uma única vela que, no caso, você está esperando acontecer de chegar nos 30k. Se de 20 mil para 30 mil precisa subir 50%, você ficar esperando subir 50%, aqui ele vai ficar subindo, descendo, sobe 2, 3%, desce 1, sobe 5, desce 2, sobe 10, desce 3, outra hora sobe 5, desce 10. Aí você somar o percentual de só das velas subindo, que dariam condições de você já estar fazendo vendas parciais. Não vai dar muito mais do que 50%, é a mesma coisa. Então, se você pega o seu dinheiro aqui embaixo, né? Está aqui, agora você vende uma moeda e começam todas a trabalhar. Ganha 1%, daqui a pouco sobe, desce um pouquinho, ganha 1 de novo, desce um pouquinho, sobe, ganha 2, 3%, desce. Se você for somando esses percentuais, vai dar muito mais do que 50%. Quando ele chegar em 30k, você vai ter ganho muito mais de 50% de pingadinho, entendeu? E se ele chegar nos 25 e gostar, e ficar lá 25, 24, 25, 24, 25, 26, volta para o 25. Soma quanto vai estar dando de lucro cada vez que ele sobe e está vendendo. Porque ele compra, subiu, ele vende. Desceu, ele compra, subiu, ele vende. Somando esses múltiplos pullbacks, né? Essas subidas que dá e descida. Não vai ser maior do que a distância em linha reta? É a mesma coisa você fazer andar em zigue-zague e depois andar em linha reta para chegar no alvo. Na linha reta, a distância não é muito mais curta? Vamos dizer que é o percentual de ganho que você vai ter, agora quando você anda fazendo zigue-zague, você não vai andar muito mais? É a mesma coisa aqui. A prova do que eu estou falando é verdade? Senão não existiria o trader? Ué, você compraria uma moeda e deixaria fazendo holding. Vou comprar moeda agora em 20k, quando chegar em 50k eu vendo. E quanto tempo pode ser que demore para chegar em 50k para te dar aí 150% de lucro? Pode demorar um ano, dois anos, não se sabe. Agora se você for fazer no trader, ganha 1%, né? Depois ganha 2, desce pouquinho, ganha de novo mais 2. Não vai ser muito mais fácil você somar 150% de lucro do que ficar esperando o Bitcoin chegar a 50k. E se ele chegar nos 40k e estacionar ali, ficar só ali, subindo e descendo, oscilando, compra, vende, compra, vende, compra, vende. Você não vai ganhar muito mais do que se tivesse comprado e deixado parado esperando em 50k? Esse é o raciocínio. O trader é exatamente isso. É você pegar todas as oportunidades, os pullbacks, que é sobe e desce, sobe e desce, oscilação, né? Mesmo na hora que está descendo uma moeda, ela dá aquele pullback e você faz lucro. Não importa a perda flutuante, não importa quanto está valendo, vai estar gerando lucro. Agora na hora que ela voltar, chegar no valor que você quer, além de você ter ganho com a subida, vai ter todo o lucro apurado naquele tempo, naquele espaço de tempo, entendeu? Então eu quero dizer, vale a pena vender algumas moedas para colocar outras para trabalhar? Na minha opinião, no meu raciocínio, com certeza vale a pena. Aí você analisa direitinho, porque na hora que você faz a venda, se a sua banca está lá em 10 mil dólares, Você vender uma moeda que está com perda flutuante, vai continuar em 10 mil dólares, porque aquela banca sua lá já está com a perda flutuante dessa moeda. Então na hora que você vende, não acontece nada, continua o mesmo valor, só que daqui para frente, continua e começa a vender. Olha um exemplo, tá? Bem fácil para entender. Você tem um carro, que o valor de mercado dele era 10 mil reais, mas ele por algum motivo, de crise e tal, ele perde o valor comercial dele e vai para 8. Aí você fala, nossa, estou perdendo 2 mil. Não, você vai perder se você vender o carro, né? Ou você aguarda o mercado melhorar e voltar para os 10, né? Um exemplo. Mas aí você vê que um outro modelo de carro, que está bem comprado por 10 mil, por causa da crise, por causa de vários fatores, em vez de valer 8, está valendo 4. Você está com uma perda baseada em reais. Você está com 8 mil, mas pagou 10. Aí você está comparando em reais e está com uma perda. Mas se você comparar o valor do seu carro com aquele outro carro que desvalorizou mais, não está tendo um lucro comparando o seu carro com aquele outro modelo? Porque se você vender o seu por 8, você compra 2 de 4. E na hora que o mercado voltar ao normal, você não vai ter 20 mil? Você dobrou o seu patrimônio. É a mesma coisa aqui. Você vai pegar a moeda, a moeda que está com a menor perda flutuante, com a menor desvalorização, vai vender. E automaticamente aquele capital vai ser utilizado para comprar moedas que estão com maior perda flutuante ainda. Que caíram muito mais, que estão mais desvalorizadas naquele momento. Quando as moedas começarem a subir, você vai ganhar muito mais, porque você aumentou a sua quantidade de ativos. Você vendeu um ativo, mas comprou mais ainda de outros ativos que estavam mais baixos. Você vendeu um produto que estava um pouco desvalorizado, para comprar outros produtos que estavam mais desvalorizados. Na hora que os produtos subirem o valor, você vai ter ganho. Muito mais, porque você está com uma quantidade maior de ativos. Tá bom? Olha, isso é o que eu fiz com a minha banca. Eu estou contando a minha experiência. É a forma que eu analiso essa situação. Aí você vai analisar, pegar o papel, fazer uns rascunhos e tentar entender esse raciocínio meu. Aí você, na hora que você acompanhar, aí você vai analisar você, se vale a pena ou não vale a pena. Porque a decisão sempre será a sua, tá? A gente só passa as experiências. Olha a minha conta, como que está? A moeda baixou bastante, né? Mas, ah, está aqui trabalhando. Estava zerado, 32. Aqui em notícias, 32 operações. 32 do que, ó? Começar ali de cima, ó. Ó, se eu, se eu, se eu, se eu, se eu, ó, vai, 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 se eu, 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 e assim vai, ó. Nesse pequeno tempo que comecei a fazer o vídeo, deu 32 operações de compras e vendas. E se eu não tivesse aplicado essa técnica que eu estou falando agora, como que estaria? Eu teria ganho alguma coisa? Não. Estaria tudo parado, eu esperando, né? Estava com todas as moedas paradas. Então, mais vale, no meu raciocínio, 5 moedas trabalhando do que 6 paradas. Aí, se você for analisar aqui o lucro, o meu estava parado também. Na minha banca, acontece a mesma coisa que acontece dentro de todos. Eu sou um afiliado igualzinho a vocês. Estão aqui, ó, em composição. Aí, aqui, já deu 104 dólares hoje. Mas, se eu não tivesse feito isso de vender as moedas com menor queda para comprasse de maiores quedas, valorizar o meu patrimônio, não estaria dando lucro nenhum. Então, o Bitcoin, independente dele subir e voltar lá para os 40, logo ou não, os meus aqui, minhas criptomoedas, vão estar produzindo e vão estar gerando lucros. Agora, se eu ficar esperando, não sei quanto tempo vai ficar, entendeu? Analise isso aqui, ó, mais 7 notícias novas, ó, mais 7, é as últimas aqui, ó. Mais 7, ó, buy, sales, 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 buy. Está trabalhando, por quê? Porque aqui na Binance, ó, a moeda está variando. Ah, deixa eu colocar no gráfico de 15. Subiu essa vela aí, bonita aí, ó. Já foi, depois já deu uma descida, foi comprando mais e agora já subiu vendendo mais. Então, ó, olha aqui nesse gráfico muito interessante aqui, ó. Quem comprou aqui, embaixo nessa vela e não fez nada, chegou aqui em cima, teve uma valorização. Agora, quem comprou e fez trader com ela? Comprou, ó, vendeu, desceu comprando mais e subiu vendendo de novo. Estamos na mesma situação. Quem está com mais lucro aí? Quem está fazendo holding, esperando a moeda subir? Ou quem estava fazendo trader e foi aproveitando esses pullbacks? Com certeza, quem fez o pullbacks aproveitou toda essa vela, mais essa pequena vela que aqui. Então, somando as duas, com certeza vai ser maior do que uma só. Aí está a lógica do negócio. Se eu estivesse esperando, estariam parados. E fazendo isso, estão aumentando. Qualquer dúvida, é só me chamar, tá bom? Sendo indicado o meu ou sendo sincronizado comigo, é só me falar a situação que você está. Quantas moedas você está no momento? Qual o valor da sua banca da Binance? Um print aí que você me indicado ou sincronizado? Eu te auxilio aí para você já começar a ganhar, tá? Começar a diminuir aquela perda flutuante daquelas moedas que você comprou. Na alta, que nem aqui, 100 dólares agora 9 horas da noite. Se passaram aí 1 terço do dia, começou às 13, 13 e 8 e 21. Então, 1 terço do dia. Se continuar nesse ritmo, vai dar mais de 300 dólares no dia. Sobrando todo dia um lucro desse, vai eliminando as perdas flutuantes que eu tive. Olha aqui, olha a coisa linda que está acontecendo aqui, ó. Ao vivo e ao cores. Olha que subida que está dando essa vela. Imagina se eu estivesse esperando ainda ela chegar a 30, ó. Ó, já deu uma descida, olha ela descendo. Foi, subiu, vendendo, vendendo, vendendo. Agora já vai dar uma descida comprando, ó. Você vai estar ganhando muito mais. Você viu que estava lá em 100 dólares. Vamos ver o que aconteceu aqui. Opa, aqui. Vamos ver o que aconteceu aqui no lucro. Estava em 100, ó. Só nessa subida, ó, foi para 116. Entendeu? É isso aí que eu quero passar. Tá bom? Sou o Daniel Neves. Nos encontramos no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.